Música Que eu possa tocar Queiro pouco, sangue e caminho Agora não posso parar Outro lado e pessoas Eu quero saber da noção Quero entender o refrão Quero caminho a cantar Quero entender o refrão Pra dançar Música Caminho pra perguntar o que De onde eu quis parar E onde vai você Vai, 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 vai Viajar Queiro pouco, segui caminho Agora não posso parar Outro lado e pessoas Eu quero saber como são Quero entender o refrão Quero entender o refrão Pra dançar Música Como sempre feito Levanta seu lado Parece que está indo ainda Então me sonho Pra depois levantar É que não consegui caminho Agora não posso parar Outro lado e pessoas Eu quero saber como são Quero entender o refrão Quero caminho a cantar Quero entender o refrão Pra dançar Música Música Cara, vai vendo ali o Sérgio De Angelis ali É o Zico É o Zico Caralho